O meu nome é Domingos Moreira, eu sou agente de saúde pública, situado no estado de Minas Gerais, onde trabalhamos no controle da DENG, junto à Secretaria Estadual de Saúde. Ficamos imensamente satisfeitos com a visita à fábrica da Guarani, aqui em São Paulo, no município de Itur, onde constatamos as inovações tecnológicas lançadas por esta firma no mercado, em todo o nosso país. É importante sabermos que a Guarani não fabrica apenas sua tinta, como na área de máquinas, para a agricultura, para o corpo de bombeiro e para o Ministério da Saúde, que tem avançado muito em seus projetos.